Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O Violão Brasileiro. Nossos intérpretes. O Violão em São Paulo, primeira parte. De 1808 até bem recentemente, o Rio de Janeiro foi o centro da profissionalização do violão brasileiro. Mas ao longo do século XX, São Paulo passou a, no mínimo, dividir a hegemonia e o Estado de São Paulo produziu uma quantidade assombrosa de violonistas seminais em nossa história, em todos os gêneros. Vejam bem que eu disse o Estado de São Paulo. Há razões históricas para isso. Inventários de famílias quatrocentonas de Sorocaba, Taubaté ou Itu acusam a presença de violões ainda no período colonial. A vila de São Paulo, de Piratininga, era bastante acanhada na comparação, assolada por ataques de índios. Os eventos que tornaram o violão elemento dominante da paisagem sonora são a fundação da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, a vinda dos imigrantes italianos com o café e a industrialização e o rádio. Há 100 anos, o violão já tinha enorme pujança no interior de São Paulo e, em consequência, hoje, uma quantidade significativa de violonistas de proeminência nacional tem vindo do ambiente doméstico, de escolas locais e de professores inspirados. É exatamente o meu caso. Peço perdão ao ouvinte, portanto, pelo caráter nostálgico e pessoal desse programa que focaliza violonistas do interior de São Paulo, cujo papel de motivadores e educadores não deveria obscurecer suas enormes qualidades como concertistas. A região de Jundiaí, de onde eu venho, tem se beneficiado da presença de um virtuoso que, em 2007, completa 70 anos, Antônio Guedes, que cresceu em Capivari. Não sei quando comecei, porque meu pai fazia serenata para minha mãe e já era... E quando eu me dei por mim, já me via rodeado de instrumentos. Em casa tinha cavaquinho, bandolim, violão tenor, o pai era padeiro. Então, com essa função de padeiro, eles trabalhavam até de madrugada, porque o padeiro só trabalhava à noite, no tempo dele, né? Então, aí, de madrugada, ele saía da padaria, reunia a turma de choro e passava nas casas, fazia um serenata. E era um outro tempo, né? Uma outra vida. Antônio Guedes estudou vários instrumentos de sopro, mas quando seu pai faleceu, ele dedicou-se totalmente ao violão. Nunca teve, entretanto, a ambição de ser um profissional de música. Não, eu sou ferramenteiro. Senai, ferramentaria. E foi nessa condição que mudou seus 18 anos para São Paulo, onde trabalhou na Ford Willis e estudou com o grande mestre, Isaías Sávio. Olha, Sávio, ele era um obreiro de primeira. Ele trabalhava direto, de madrugada, de noite, não tinha sossego. Então, ele praticamente não tocava. Então, o que ele fazia? Ele administrava a aula o dia inteiro. Mas minha pretensão era... Falei, a hora que eu aposentar, eu vou ser um professor de violão, como eu sou, entendeu? Falei, a hora que eu aposentar, eu vou ser um professor de violão. Falei, a hora que eu aposentar. Falei, a hora que eu aposentar. Ouvimos de Francisco Otárrega, Maria Gavota. Ao violão, Antônio Carlos Guedes. Nos anos 60, Guedes chegou a se apresentar em São Paulo, mas em 62 ele mudou-se para Jundiaí para trabalhar como ferramenteiro na Krupp, uma metalúrgica alemã, teoricamente um trabalho incompatível com o violão. Na firma, eu era o cara mais regulado que tinha. Então eu ia na segurança, por exemplo, ia fazer um transporte, eu falava, eu quero um par de luvas, eu quero óculos, eu quero aquele auricular para pôr no ouvido, eu quero proteger, porque para mim eu ia, quando eu aposentasse, eu ia trabalhar com o violão como aconteceu. Então a gente não se machucava, pegava o serviço leve. Mas quem trouxe isso aí para mim? A música. Porque quando você faz qualidade em uma coisa, você quer fazer qualidade em tudo, santo Deus. Guedes perdeu o contato com o cenário de violão, mas nunca deixou de estudar e de ensinar o violão Jundiaí. No final dos anos 70, entretanto, ele voltou a se apresentar graças ao estímulo do professor Henrique Pinto. Foi uma outra vida que eu tive, né? Então, eu tenho a minha formação, uma eu sábio que ensinou eu ler, tocar e tal, mas com o Henrique ensinou eu pensar, entendeu? Eu mesmo comecei a estudar com Guedes em 79, um encontro que mudou minha vida e me converteu definitivamente ao violão. Em uma palavra, Guedes concertista era inspirador. Nesta época, ele deu um restauro em Santos que mereceu este comentário de Gilberto Mendes, que é um dos maiores compositores brasileiros. Assim foi temperado o aço, diz o título de um velho romance operário. Assim foi temperada a técnica e a concepção de interpretação de Antônio Guedes. É interessante verificar como a vivência de um homem se projeta em sua realização artística. A interpretação de Antônio Guedes, além de tecnicamente impecável, é de uma musicalidade que poderíamos chamar de humana, máscula, enxuta, dita, sem o maneirismo da interpretação profissional estrelística, vaidosa, exibida da maioria dos chamados artistas. Senti frente a Antônio Guedes um respeito, uma admiração que jamais senti frente a Segovia e outros mestres do violão. Nestes, admiro a técnica, a arte. Em Antônio Guedes, o metalúrgico, admiro o homem e o artista numa só pessoa. Todos nós deveríamos ser trabalhadores intelectuais e trabalhadores manuais ao mesmo tempo. Música 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 Ouvimos de Francisco Tárrega, Recuerdos de la Alhambra, ao violão Antônio Guedes. Até a gerência da Cruze notou a excelência de Antônio Guedes e lhe ofereceu uma bolsa para estudar no Uruguai com Abel Calevaro, que é um dos maiores pedagogos da história do violão. Música Anos mais tarde, eu também conheci Calevaro, que me disse que considerava a disposição natural de Guedes para tocar violão como uma das melhores que já tinha visto. E esta alegria e respeito pelo estudo é o que Guedes tem transmitido a seus alunos, vários dos quais tem desenvolvido uma significativa carreira profissional. Sentou na cadeira da minha frente, para mim vai ser um concertista. Eu tenho essa coisa, vai tocar bem. Então eu ponho tudo o que tem que fazer para chegar a ser um concertista. Disciplina, disciplina. Todo dia tocar um pouco, todo dia tocar um pouco. E é assim que Guedes está entrando na terceira idade, estudando inglês por conta própria e gravando seu primeiro CD, Uma Lição de Vida, se é que isso existe. Ô, Fábio, o aprendizado é eterno. À medida que nós estamos na Terra, estamos aprendendo, né? Até o fim, né? O músico não envelhece, né? Música 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 Francisco Tárrega, prelúdio em Ré Maior, ao violão, Antônio Guedes, numa gravação exclusiva. Uma narrativa sobre o violão na região de Jundiaí não pode prescindir do nome de Heraldo Pinheiro, um professor que também manteve uma outra profissão na Companhia Paulista de Estradas de Ferro. O professor Heraldo foi um grande entusiasta da música de violão e, graças à generosidade com que compartilho o seu conhecimento e sua coleção de partituras e discos, eu nutri a paixão que tenho pelo repertório do violão. Heraldo Pinheiro foi um violonista bastante competente, chegou a tocar no rádio e um compositor de mão cheia, como demonstra seu choro ao luar, nesta gravação raríssima de qualidade sofrível, mas que tem um interesse histórico do qual não podemos prescindir. Heraldo Pinheiro Heraldo Pinheiro Ouvimos de Heraldo Pinheiro o choro ao luar com Heraldo Pinheiro ao violão, Uma gravação raríssima do acervo particular de Heraldo Pinheiro, pedimos desculpa pela qualidade, mas é uma gravação de importância histórica. O meu interesse pelo violão solista e pela música de Villa-Lobos em particular começou bem antes de eu sequer sonhar em estudar violão. Isso foi ouvindo as gravações de um outro violonista interiorano, José Rastelli. Heraldo Pinheiro 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 Amém. Amém. Ouvimos de Heitor Villa-Lobos, o prelúdio número 1, com José Rastelli ao violão. Primeira vez que ouvi uma música de Villa-Lobos, aliás. O pai de José Rastelli era um construtor de violinos e violoncelos. Eu nasci em Araraquara, 1935, faz tempo lá. Eu saí com dois anos de Araraquara e fui morar no sítio. Eu lá arrumei um cavaquinho, meu pai me deu um cavaquinho. Lá no sítio, meu trabalho era espantar Passo Preto na roça de arroz. Então eu ficava lá por lá com cavaquinho. E quando a passarada vinha comer aquele arroz novo, eu com a lata dessas de 20 litros vazia, né? Com o pau espantado, a passarinha continuava ali debaixo da arra, cavaquinho. E é ali que eu comecei, cantando eu comecei a estudar violino por música, né? Porque eu gostava de violão, mas meu pai queria que eu se formasse em violino. Então eu fiz a vontade dele, e o violão sempre tocando de orelha. Eu fiz a vontade dele, e o violão sempre tocando de orelha. Eu fiz a vontade dele, e o violão sempre tocando de orelha. Eu fiz a vontade dele, e o violão sempre tocando de orelha. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ouvimos de Eduardo Souto e Francisco Pimentel o despertar da montanha ao violão José Rastelli. Rastelli é um caso incomum de músico relutante. Aí meu pai, eu arrumava um emprego e ele ia lá e me tirava do emprego. Você vai tocar, você tem que estudar música mesmo. Não tinha jeito. Eu arrumei um emprego no cantador, numa casa de ferragem. Eu estava quase um mês lá no emprego. Meu professor pegou e me convidou para tocar na rádio. Ele foi lá e fiz um acompanhamento de piano e tal. Tudo bem. No dia seguinte, cheguei no emprego. Aí o patrão. Ontem eu vi um violinista tocando com o nome de Rastelli. Seu parente, era eu. Eu estava ali, eu estava já com uns 15 anos. Pegou e falou, então vem cá. Me levou no escritório, me deu as contas. Falei, suma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jolene 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Ouvimos de José Rastelli caminhos com o autor ao violão. No violão, José Rastelli é praticamente autodidata. Talvez essa seja a razão de ter desenvolvido uma técnica totalmente pessoal e intuitiva. Foi tudo de ver o outro tocando, né? Tanto que eu toquei com mão errada, até o primeiro concerto meu ainda pegava o polegar por cima do outro. Depois foi corrigindo tudo. De repente apareceu o primeiro recital no Otomal Club. Foi aqui em 59. Aí fiz o primeiro recital, deu certo e eu não parei mais. Os esplêndidos arranjos de Rastelli, de caráter bem tradicional, mas bastante sonoros, foram todos feitos de ouvido, inclusive obras ambiciosas como a rapzódia húngara de Liszt. Peguei o disco de orquestra e fui fazendo o que eu podia, né? Marcar dois meios para o concerto, porque agora tem que virar violonista, né? Marcar dois meios para o concerto, porque agora tem que virar violonista, né? Marcar dois meios para o concerto, porque agora tem que virar violonista, né? Marcar dois meios para o concerto, porque agora tem que virar violonista, né? Marcar dois meios para o concerto, porque agora tem que virar violonista, né? Marcar dois meios para o concerto, porque agora tem que virar violonista, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto